Seleção Mundial é anunciada e obviamente o 4x bola de ouro seguida tá nela. Tá aí a nossa lenda Pitbull encerrando mais uma temporada, a quarta seguida que ele faz mais de um gol por partida. Tem 63 em 58 jogos e 4 assistências. Ele já passou dos 500 gols, tem 498 aí por clubes, mas aí tem uma penca de gols pela Seleção Brasileira. Estamos indo então pra próxima temporada, começou sua carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, Santos, Borussia, Milan, Liverpool e agora tá no Real Madrid. No Liverpool foram quase 4 temporadas completas e ele tem aí 75 gols pelo Brasil, então no total ele tem 573 no momento. Senhoras e senhores, janela abriu e chegamos à Copa do Mundo de 2030. É a única taça que falta aí pra coleção do Pitbull que já venceu o Mundial de Clubes, já venceu o Libertadores, já venceu várias Champions e vários campeonatos mundo afora. Seja Brasileirão, seja Copa do Brasil, seja La Liga, seja Premier League, seja Campeonato Italiano, o que tu imaginar, cara. Então esse é o fim, o adeus de Pitbull. Mas pra isso a gente vai em busca então dessa taça, temos que ganhar ela de qualquer maneira. Grupo H com Inglaterra, Escócia e a seleção africana é de Mali. A Inglaterra obviamente é a mais forte, mas é um grupo bem ficar de olho, né? Não é grandes coisas, mas também é um grupo fraco. Tem aí o grupo A com França, Suécia, Catar e México, Espanha, Turquia, Camarões e Chile no B. O C tem Portugal, Eslovênia, Austrália e Colômbia. Grupo D com Dinamarca, Suíça, Coreia do Sul e Estados Unidos. O grupo E tem Bélgica, Irlanda, Tunísia e Uruguai. O grupo F, Itália, Noruega, Japão e Costa Rica. Grupo G, Alemanha, Ucrânia, Costa do Marfim e Argentina. Eita grupo difícil. E é isso. Esse é um episódio especial, o episódio de número 100 e vai ser o último. Vamos em busca aí dessa Copa do Mundo. É tudo ou nada agora. A gente vai trazer um novo patch, vai começar umas novas séries ali. E esse save não teria como acontecer na nova série. E é obviamente, né cara? É a última grande Copa do Pit. Na próxima ele já não vai estar provavelmente. Já vai estar bem veterano. O overall caiu bastante. A gente já não será mais o ícone. Mas vamos buscar, cara. Só falta esse título para a gente completar essa saga histórica. Olha a Celeste aí com Vini, Rodrigo e Pitbull. Mantendo o mesmo trio que a gente já está entrosado no Real Madrid. Tem Everton Ribeiro também. Tem mais um cara ali, meio atacante. Que isso? Fernando Silva. Nossa, 96 de over. Tem o Mariano, Marcelo nas laterais. Tem um outro Fernando aqui, ó. Como volante. Thiago Silva renascido. 96 também. Na próxima Copa a gente já não será mais o auge, né? A gente já vai ter caído de overall. E caras aí como o Thiago Silva já vão ter nos passado no overall. E provavelmente a gente não busca mais bolas de ouro. Vai ser bem complicado. Olha o Nené Caí também, goleiro com 29 anos e 83 de over. Tem um banco muito bom também, ó. Segundo atacante, 92. Tem um lateral esquerdo também, 92. E tem mais o Pato, cara. Alexandre Pato, 92. Vitor Roque também está convocado, 89, mas já com 27 anos. E só o título nos interessa. É Copa do Mundo, do início ao fim. Vamos ver qual é a do cara. Aí as seleções chegando. Se tu amou essa série até aqui, cara. Deixa o último like aí em recompensa e em carinho que você teve por esse cara que está aí na tela. Pitbull enraivado. Ele ficará enraizado nos nossos corações. E eu tenho certeza que você que foi tão fã vai assistir essa série aí no futuro de novo para matar a saudade da lenda Pitbull. Agradecimento também a todos os membros do canal. Obrigado muito pelo carinho. Galera que não é membro e quiser ser, cara, já ativa aí apenas o 1,99 e você vai conseguir assistir os vídeos de forma antecipada. Já tem jogado o Brasil, começa no ataque. Aí o Vini, tem um cara de cabelo verde ali, mano. Bola para o Pitzeira. Já domina, vai para cima. Olha o Pit enraivado. Vamos que vamos. Primeiro passe era para o Rodrigo. Voltou, tem chute, tem corte da seleção de Mali. Os caras já sentiram o peso do Pit no time. Vamos fazer a passagem. Recebe o enraivado. Vai para cima deles, Pit. Vai para cima deles, meu garoto. Vai, Pitbull. Protege aí a nossa. É nada. Mas o Brasil chegando. Pitbull pediu. Bateu, defendeu. Voltou, Marcelo. É gol. Não valeu. Não valeu. O bandeirinha marca impedimento. No momento do chute do Pit, o Marcelo estava na banheira. Vamos lá, Pit. Boa. Recebe. Segundo tempo. Rodrigo. Rodrigo. Gol. É gol do Brasar. Azar. Rodrigo. Assistência do Pit. Gol do Brasil. E tan, 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 tan. Toca a música aí que essa jogada foi maneira demais. Na troca de passes da direita. Mariano, Pit. Pit. Rodrigo. Rodrigo. Rede. Vamos, Brasil. É foco na missão. A gente não quer acabar com essa série sem o título de Copa do Mundo. Pit. Pit já domina. Já vem trazendo. Tem velocidade. O Coate está marcando. Deixa o cara na saudade. Olha o Pit. Rolou para o meio. Rede. Gol do Brasil. De novo ele. Rodrigo. Só vai, molecada. Gol do Brasil. E a arrancada do Pit. Deu para ver que o Mali desanimou, né? Eles ficaram males demais com esse nosso segundo gol. Que facilidade o Pit teve ali, ó. Usou da velocidade e teve muito espaço. Mais uma jogada. Vem o Brasa. O Pit já pede. Goleiro vai de soco nela. Sobrou com a gente. Vamos lá, Pit. Domina e bate. Faz o teu, meu garoto. Faz o teu, meu garoto. Faz o teu. É gol do Brasil. Gol de Pit Bull. Gol do Brasil. Vem jogada aí no cabelinho verde. Pitzeira na canhotinha. Ah, vai dar saudade, mano. Eu sei que muitas pessoas querem que o Rumo Estralato chegue até os 36 anos. Como a gente chegou com o Gabi Garra. O parceiro aí do Pit Bull. Irmão do Pit Bull. Mas, cara, chega uma hora que satura. A galera já fica enjoada de assistir. Porque a gente já conquistou todos os títulos. Falta esse da Copa do Mundo. Então, vamos buscar. Vamos, Celesta. Pit domina. Toca. Tem passagem ali, mano. Tem um cara na direita sozinho. Vamos lá, cabelinho verde. O pai passou. Pit domina. Vai pra cima dos caras. Tentei o corte. Deu ruim, né? Mas tá de boa. A gente detonou na estreia. Duas assistências e um gol. Rodrigo fez dois. E o Brasil atropela a seleção de Mali. E tá aí o primeiro duelo dos outros times também. A Inglaterra empatou com a Escócia. Zebrassen. Os ingleses deixaram escapar três pontos. E agora é a Braba diante da Escócia. Em caso de vitória, a gente carimba o passaporte pras oitavas de final. Então é foco na missão. Vamos lá, Brasilzão. Vamos lá, Pitzeira. Episódio especial. O número 100. O último da carreira dessa lenda. Que, obviamente, ele vai seguir aqui. Quem sabe no futuro a gente traga um spin-off com a sequência da carreira dele. Se vocês curtirem bastante. Tem mais uma jogada. Vamos lá, Pitzeira. Pitzeira. É gol do Brasil. Gol de Pitbull. Enraivado. Bota lá dentro. Só vai. Olha aí. Sem chance. Sem chance pro goleiro. O Clebão nem quis gastar a voz dele hoje narrando esse gol. Pitbull segue concentrado. Ele sabe que é o único grande troféu que falta na carreira. Assim como aconteceu com o Cristiano Ronaldo. Mas o Pit quer ganhar a Copa do Mundo. Quer levar o Hexa pro Brasil. Tem mais bola na rede. Tem Rodrigo. Terceiro dele na Copa. O segundo do Braza hoje. Só vai. Jogadinha com o Vini. Gol do Brasil. Aí o Pit tentou na trombada. O Vini rolou pro Rodrigo. E esse trio entrosado, cara. Valeu demais. Aí a gente tem ido pro Real Madrid. A gente entrosou ainda mais com os caras. E tamo jogando junto agora buscando o Hexa. Mas aí a Escócia meteu 2x1. E o bandeirinha acabou com a festa do maluco ali, ó. Dá uma ligada. Ele realmente tava impedido. Dominou e bateu forte. Terminando o primeiro tempo. O Brasil ainda tentando tomar essa bola. Dá uma beliscada ali, ó. Pit zera. Recupera. Vai. Vai, meu garoto. Liga o modo turbo. Sai daí. Mas que cara chato. Desgruda de mim. Vamos lá, Pit. Vamos pra cima. Vai, meu garoto. Vai, meu garoto. Seleção da Escócia não sabe marcar. Os caras não sabem. E o Pit cava o pênalti. Penalidade máxima pro Brasil. Só vamos, rapaziada. Vai o Pit na cobrança. Últimas penalidades ele tem batido de forma perfeita, né. Chute alto e chute rasteiro. Será qual vai ser a cobrança de agora? Pit zera. Ô, enraivado. Vem pra bola, Pit. Vem pra bola. É, tinha que ser, né, véi. No último episódio, a gente tinha que fazer uma cagadinha numa cobrança de pênalti pra voltar às origens do Pit Bull, que sempre perdeu pênalti na carreira. Mais Vini Júnior. Verde. Brasil atropela a Escócia 3 a 0. Jogada ali de contra-ataque, ó. Vacilou o zagueiro. Deu de cabeça no pé do nosso latera. E o Vini domina sozinho depois. Lateral batido. Pit. Vamos lá, Pit. De voleio. Ah, tinha que fazer. A gente fez dois cuscas no início da carreira de bicicleta e de voleio. Agora, finalmente, a gente conseguiu meter esse voleio. Vai, Pit. Domina, garoto. Solta essa bola. Ih, rapaz. Olha aí. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Pro Pit, 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 Pit. Pit, 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 Pit. Ah, 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 ah. É gol do Brasil. Um segundo dele. Rapaz, já o pênalti perdido. Gol do Brasil. Gol de Pit Bull. Na jogada de tabelinha, veio o lance. O zagueiro deu mole. O Brasil recuperou de novo. E o Pit recebeu sozinho. Cara, cara, com o goleiro. E todo mundo comemorando. Porque já estamos garantidos nas oitavas de final. O Brasil tá jogando muito bem. Mas vamos ser sinceros, né? Até o momento, a gente só pegou seleção fraca. Vamos ver quando pegar as seleções mais fortes. E agora já tem uma. A seleção da Inglaterra. Vamos lá, então, mano. Seleção da Inglaterra desesperada. Precisa vencer de qualquer maneira pra garantir a vaga. Se perder, aí Deus nos acuda. Eles estão fora da Copa do Mundo. E já tem lançamento ali pro Jimmy Vardy. Boa zaga. Vamos lá, Pitzeira. Jogar sério, buscar artilharia, líder de assistências, o que tiver, mano. A gente quer fazer história nesse último vídeo. Tem uma jogada. Aí vem o Brasil. O Pit disparou. Já pediu, já vem. Marcação tá ali. A gente ameaça o corte. Já chegaram dois, três. Ih, nossa. Que presente. Que presente. Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Pit. Cara, tentei ajeitar de todo jeito pra bater, mas os caras cercaram até o fim. Bora, Brasil. Vamos que vamos. Pitzeira já corre pra grande área. Será que vai dar bom? Será que vai dar ruim? Fica ligado no lance. Manda, manda, manda pro... Ai. Para, para. Que isso, mano? Que o Pitbull não é de fazer isso. Lançamento, segundo tempo. Ai, caramba. Passou entre as pernas do Pit, mano. Parece que a gente tá desconcentrado nesse jogo. Vai, Pit. Vai, Vini. Vai, Vini. Assistência do Pit à terceira, moleque. Sobamos. Sobou. Brasil 1x0 vai complicando a vida da Inglaterra na Copa do Mundo, hein? Olha aí, Vini. Chute certeiro. Mas os caras chegam, vão pra cima. Alexander Arnold invade a área. Vem pro drible e pediu o pênalti. Nossa. Seguiu o lance e o Rice mete esse golaço. Pelo amor de Deus, o cara bateu na veia, hein? É o Vera. Vera que tá o nome dele ali. Cara, se liga. A sapatada. Meu Deus. O Brasil vem de novo. Cruzamento de Peixinho. É gol do Mariano. Mariano Marinho já tem, assim, uma relação com o Mar. Aí ele faz o gol de Peixinho. Mais ou menos assim, mano. Não tem nada a ver com o que eu falei, mas Brasil 2x1. Bora, Pete. Tenta o drible. Boa jogada. Abriu ela aí na esquerda. Seleção Brasileira tentando espaço. O Pete se movimentando. O tapa ali é maneiro. Se caprichar o pai guarda. Domina a pitzeira. Danado. Danado. Pegou essa o goleiro. Lima fechou, hein? Seleção inglesa tá desesperada. O Everton Ribeiro fez uma falta ali. Os caras quase partiram pra porrada. E a chance deles de empatar e conseguir essa vaga aí pras oitavas. Vem o Henrique. Explodiu na barreira. Último lance, rapaziada. Everton Ribeiro saiu ali. Tava treitando demais. A Inglaterra tenta mais uma bola. Bate, rebate. Sobrou. Vamos, Brasil. Tira daí. Vamos seguir 100% na Copa do Mundo. Não sei se a Inglaterra... Ah, eles conseguiram a vaga, ó. Estão comemorando. Conseguiram também a vaga pras oitavas de final. E foi o seguinte. Olha só aí como ficou o nosso grupo. A Escócia bateu o Mali, mas no saldo de gols, um a menos que a Inglaterra garantiu a vaga. Se a gente tivesse goleado eles, aí a Escócia avançaria. Olha só o grupo A. Suécia e França. Não teve zebra, né? Espanha e Chile também não teve zebra no grupo B. No C, Eslovênia e Colômbia. Ih, rapaz. Zebra sem Portugal, lanterninha. Grupo D, Suíça e Coreia do Sul. No grupo E, Uruguai e Tunísia. Bélgica, zebra. No grupo F, Itália e Costa Rica. O Haaland ficou de fora. No grupo G, Argentina e Alemanha. Deu a lógica. E dá uma ligada como ficou o chaveamento das oitavas de final. A gente vai pegar a Alemanha, véi. E se passar, provavelmente tem a Itália aí nas quartas de final. E do outro lado, tem ali também confrontos Itália e Tunísia, Suíça e Colômbia, Espanha e França, Suécia e Chile, Eslovênia e Coreia do Sul. Uruguai, Costa Rica, Argentina e Inglaterra. Se a gente tivesse ficado em segundo, era Brasil e Argentina. Artilharia da Copa do Mundo. Então, Pitbull, Rodrigo e mais uma chuva de jogadores aí com três gols. Inclusive, o Tevez renasceu e é um dos artilheiros da Copa. E o Pitbull também tá liderando a artilharia de assistências, né? Três passes pra gol ao lado de um espanhol, um cara da Tunísia e outro da Ucrânia. Agora parou a brincadeira, parou a falta de concentração. A gente tem que se manter muito focado, cara. Porque perdeu, tu tá ligado. Volta pra casa. Então, não pode errar, Pitbull. É agora ou nunca, irmão. Vamos pra cima da Alemanha. Pitzeira enraivado. Dependemos dele, do Rodrigo e do Vini. É o trio mais ofensivo do futebol mundial. Aí, Pitzeira. Já tenta o corte. O alemão chega junto. Volta pra Alemanha. Cobrança direta pro gol. Segura firme o Alisson. Ele já manda. Aí o Pit escora. Vamos lá, Brasil. Vamos sair pro jogo, hein. Pede aqui, véi. Tentou o lançamento. Tentou e conseguiu, né. Mandou na moral. Vai sobrando. Vacilou a defesa e o goleiro. É gol do Brasil. Gol de Rodriguinho. Que sorte. Gol do Brasil. Caraca, mano. Olha só. O alemão, véi. Atrapalhou tudo. Complicou a vida do goleiro. E ela sobrou pro Rodriguinho. Aí vem a Alemanha chegando na jogada. Se liga na parada. Os caras já querem responder. Tem tapa no camisa nova. Bateu direto. E passou reto. Vai, Pitbull. Dá o tapa. Vamos, Brasil. Acompanha essa parada. Vai, Pitbull. Ajeitou pra canhota. Gol do Brasil. Brasil. Gol de Pitbull. Enraivado. Gol do Brasil. Bota lá dentro. É sem dó nem piedade. A canhotinha. Ela é animal. Ela é fatal. Ela é cruel. A Alemanha que o diga. Pitbull. Enraivado. O quarto gol dele na Copa do Mundo. E mais um de canhota. Aí o Pit domina. Já parte pra cima. Tentou uma caneta. Bola sobra com a Celesta. Vamos lá. Parte ali, Pit. Vai pedir na área. Pede aqui então. Manda na boa. Na boa de voleio. Pitbull. Quase mete um golaço, moleque. Seria o gol da Copa. Seria o gol da Copa do Mundo. Ele recebeu e ele mandou. Nossa. Ah, mano. Faltou pouco. Vai ter mais uma jogada. Tem tabela. Pitzeira. Dominou. Fintou. Que isso. Deixou na saudade. Na hora de bater. Ele escorregou. Limpamos o zagueiro. E tinha tudo pra fazer o terceiro do Brasil. Vamos lá, Brasil. Vamos, Pitbull. Vai pra cima deles. Tentou jogada. Sobrou ainda com o Braza. Vem que vem, mano. É agora. Bola tá passando. Pitbull tá sozinho. Manda, manda, manda. Ah, pelo amor de Deus. Olha o que o cara fez, velho. Tinha duas opções ali. Ele conseguiu errar as duas. Vamos, tem mais. Recebe Pit. Bate pro gol. E espalma o goleirão. Vamos marcar aqui a saída de bola da Alemanha. Estamos jogando muito, né? A gente não tá deixando os caras respirarem. Vem mais uma, ó. Brasil tomando conta da partida. É a celestia que todos nós queremos na vida real também. Bola cruzada. O Pit tá na grande área. O zagueirão afasta. Lateral já é batido. Pitzeira fazendo pivô. Escorou de cabeça. Rodrigo pode devolver. Até tentou. Mas tem mais uma. Vamos lá, Brasil. É agora. Capricha. Bola no Pit. Dominou pra perna direita. Acabou. Bye, bye. Tchau, tchau, Alemanha. É gol do Brasil. Gol de Pit. Boa. Só vai, cara. Soltou o pé. Sem dor nem piedade. Tem mais, tem mais. Cabelinho verde cruza. Passou por todo mundo. Caraca, velho. Ó, comeu mosca o camisa 8. Sobrou. Pitzeira. Pediu. Ajeitou. Soltou o pé. Cara, tinha muita gente ali na frente, né? Não era hora de chutar. E olha o Brasil chegando ali. O Pitbull ficou. Só rola que a gente bate do meio campo. E espalma o goleiro da Alemanha. Eu vi que ele tava adiantado. Tentei mandar de qualquer jeito. Mas vem, Brasa. Vamos lá, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Ajeitou, pintou, caiu. Não foi nada. Foi sim. Foi sim. Ele tá marcando o pé na lida de máxima pro Brasil. Menzut Anzil. Tá lá reclamando pra caramba. Mario Götzei também. Mas o juiz não quer nem saber, ó. Fintamos o primeiro. Passamos do segundo. A gente foi agarrado, né? Pênalti em cima do Pit. Vamos lá, Pit. Perdeu o primeiro. Vai, meu garoto. Não pode perder o segundo. Ele é teimoso. É gol do Brasil. Red Creek de Pitbull. Gol do Brasil. Nessa parada. Sorprendo esse pênalti aí. E batendo de cavadinha. Mas prometo pra vocês, se tiver mais pênalti, ou a gente for pra uma disputa de pênaltis, eu não bato mais do meio. Vou bater no canto na próxima. Aí tem mais um lançamento. Marcelo pega essa. O Brasil dispara. O Pit passa. Vamos lá, enraivado. Vai pra cima dos caras. Pit. Elástico. Que lance. Ah, o cara tirou de corpo, mano. O cara tirou de corpo, velho. A gente meteu um elástico sensacional. Tem mais uma bola. Pit escora. Recebe de volta. Toca. Pro Vini. Faz o gol, Vini. Ou toca. Ele não fez nenhum nem outro. Mas o Brasil recupera. E o Pit já domina. Bate pro gol de perna direita. Vamos ver qual é desse escanteio. Tem cruzamento. Pit. Boom. Salva o goleiro alemão. Seria o nosso quarto gol numa única partida recorde da carreira do Pit, né? Mas vai, mano. Segue que a gente tá martelando a Alemanha sem dó nem piedade e descontando, de certa forma, empates o 7x1. Mas tem mais um lance. Mais um cruzamento. Vai acabar o jogo. Brasil amassou mais uma campeã do mundo. Aí o Pitzer ajeitou. Puxou pra bater. Falta nele, senhoras e senhores. A Alemanha não tá no jogo mais. Já abandonou há muito tempo. E tá o Pit e o cabelinho verde. Vamos caprichar. Deixou enraivado. Vai pra ela Pitbull pra fora. Metemos uma curva ali, mas não adiantou de nada. O que vale é que o Brasil tá nas quartas de final da Copa do Mundo. Depois de amassar a Alemanha. Pitbull jogou muita bola. A Suécia eliminou o Chile nos pênaltis. Eslovênia tirou a Coreia, Uruguai, Costa Rica. A Argentina eliminou a Inglaterra 4x2. A Espanha nos pênaltis tirou a França. Suíça 4x1 na Colômbia. Itália 4x0 na Tunísia. Então é Brasil versus Itália. E tem ali Suíça contra Espanha. Suécia, aliás, contra Eslovênia. E Uruguai versus Argentina. Rapaziada, não tô entendendo qual é a do nosso treinador, hein? A gente tá aí com o Thiago Silva lesionado. Se a gente passar, ele volta aí pra semifinais. Mas olha só, é barraram o Vini Júnior e o Rodrigo. Tá o Ryan Vitor, que a gente fez dupla lá no Liverpool. E o Willian. Sei não, hein, velho. Acho arriscado essa mexida aí do nosso técnico. Vai ser um jogão. Olha só a cara do Pit, mano. Concentrado até no talo. Bola rolando contra a tetracampeã do mundo, a seleção italiana. A gente eliminou uma outra tetracampeã, que foi a Alemanha. Mais um lance. Vamos acompanhar, ver qual é dessa parada. O Pit recebe e prepara pro chute. Gol do Brasil. Gol de Pitbull. Enraivado. Só vai, Clemão. Gol do Brasil. Jogada do Pit, mano. É bola na rede. É chute certeiro. Indefensável pelo goleiro. Aí a Itália já vem na sequência tentando o gol do empate. Os italianos estão jogando bem melhores que os alemães. Que defesaça do Neneka. Bola ia lá na gaveta, moleque. Itália martelando aí. A metade do primeiro tempo já foi. E os caras estão buscando o golzinho do empate. Mas o Brasil tá ligado também. O William tira. Já a Itália veio chegando. Nesse passe ali. Pode ser complicado. Cruzamento perigoso. Outra bola que eles ganham pelo alto, cara. Tão ganhando todas. Aí chegou na linha de fundo a Itália novamente, cara. Tão metendo pressão. Tão metendo pressão. E o Brasil nada. O Brasil não reage. Vem no esquema. Encosta o Pit. Vai pra finta. Vai de novo. Vai de novo. Segue o Pit. Linha de fundo. Cruzamento na boa. Na braba. Bola perfeita pro Ryan Vitor. É gol do Brasil. Assistência do Pit. Do Brasil. Que assistência, hein. Levando vantagem ali da falta. Ele não é cai-cai. A quarta assistência na Copa do Mundo de Peter Carr. Pit. Dominando, tocando. William. Brasil tenta sair, mano. Vamos sair dessa pressão dos italianos. Aí o Pit. Aí o Pit. Já ajeitou. Falta nele. Falta nele. E já dá um medo danado, né. De ter uma lesão do Pit. Cara, é complicado essa parada, véi. É complicado demais. Pit Bull ali, ó. Tomou uma pancada feia, véi. Ó. Travou a perna esquerda dele. Sobrança de falta aí. É o William que vai na bola. Pit Bull segue em campo. Deixou o cabelinho verde. Bateu mal pra cacete. Vamos lá, Brasa. Encosta. Pit pede. Domina. Toca de volta. Seleção vai trocando passes. Precisa. O cara mergulhou ali. Também teve um travando. Olha a Itália. Os três batendo cabeça ali. Quase, quase deu Pit na parada. Vamos lá de novo. Pit Bull. Vai tabelando. Vai passando. Pediu o passe. É tua, moleque. Na linha de fundo. Vai pra cima dele. Não passa do Maggio. Mais um lance. Tentando o passe. Recebeu o Pit. Agora. Agora. Pegar essa. Mas pegar lá dentro da gente. É gol do Brasil de Pit Bull. Gol do Brasil. E pra matar as chances da Itália. Que jogou muito mais que o Brasil. Olha só o que o Pit Bull fez, né, cara. O diferencial dele ali no ataque. A Itália pressionou, martelou, martelou. Mas os caras também perderam muitos gols, né. Não conseguiram concluir direito. Ou deram azar mesmo. Cara, até agora eu não consigo acreditar como a Itália não fez um gol nessa partida. Olha os lances que os caras estão mandando. Tem mais um lance. Tem mais um pro Brasa. Bola lançada. O Quilhinha afasta aí. Fim de papo. Atropelamos em tese, né. Porque na verdade a Itália jogou muito mais. Mas o Pit Bull lá na frente definiu tudo. E a gente tá nas semifinais da Copa do Mundo. A Suécia eliminou a Eslovênia. O Uruguai tirou a Argentina por 1x0. E a Espanha goleou a Suíça. Cara, a gente só tá desde a terceira rodada da fase de grupos. A gente só pega a seleção campeã do mundo. Inglaterra, Alemanha, Itália. E agora a Espanha. Dá um confere como tá a artilharia. Pit Bull disparou com 8. Mas tem um sueco ali que tá gostando de fazer gol, hein. Ele tem 7. E nas assistências o Pit tá ao lado do Ilarra Mendir da Espanha. Com 4 passes pra gol. Treinador mexeu de novo, hein. Agora o Ryan Vitor segue. Mas tá o Pato na esquerda. E sem nada, né, cara. Sem Rodrigo e Vini Júnior. Bora, manos. Concentração. A gente passou um aperto aí com a Itália. O placar foi meio mentiroso. Agora vamos ver com a Espanha. O time continuar dando sorte lá, né. Os adversários não fazem gol. Aí vem a Espanha no primeiro ataque. Tentando dar resposta ali no Braza. O Iniesta ganhou. Protegeu. Rolou. O perigo. Bola vai por cima. Vamos lá, Braza. Encosta o Pit. Aí o Pato passou. Eu toquei e foi pro meio. No camisa 22. Mas era no Pato, cara. O certo era nele. Pit tentando escapar aí da marcação espanhola. E falta nele. Pitbull enraivado. Vamos levantar rápido. Brasil já bateu ela naquele esquema. Olha aí o chute. Spalma o goleiro. Temos escanteio. O jogo tá muito disputado, cara. Duas seleções aí brigando. Sérgio Ramos marcando o Pit. Vamos ver qual é dessa parada. Pitzeira. Já pede esse cruzamento. Vamos lá, garoto. Sobe Pit. Ele ganha. Bola dividida. Vai mais uma. Deu um chapéu pra armar pro chute. Foi travado na hora da finalização. A gente tem recurso com o Pit. Opa. O Brasil pegou, hein, mano. O jogo não para, rapaziada. O jogo não para. Aí o Pit. Tabelinha. Abre o jogo. Na boa, na braba. Vem cruzamento. Subiu de cabeça. Aí, mano, dá pra fora. É o Brasil chegando. Seleção Brasileira vem de tabela. Vai no esquema. Uma hora a gente mete essa bola na rede. Mais uma arrancada aí do Mariano. Esticou lá pro Ryan Vitor. Olhou. Devolveu pro Mariano. Puxou o cruzamento. Pit tava chegando. Olha o Everton Ribeiro. Sensacional. O goleiro espanhol. Bola ainda bate na bandeirinha. Mas ela morre em escanteio. Sérgio Ramos marcação individual pra cima do Pit. Vamos sair fora dele. Já tem. É contigo, Pit. É contigo. Tem tabela. Vamos ver qual é desse cruzamento, hein. Pitzeira tá esperando. Será que vem? Vem fechado. Subiu. Mas o zagueiro faz o corte. E vai todo mundo pra área. Sérgio Ramos enchendo o saco do Pit. Bola fechadinha. Pitzeira antes dele o Sérgio Ramos. Vamos lá de novo. É contigo Pit. Arma pro chute. Solta a bomba. Voltou. Ainda Mariano. Brasil pressionando. Mariano tenta uma, duas, três vezes. Brasil pressiona. Pit recebe. Olha pra área. Mete cruzamento. Faz o gol. Faz o gol. Não faz. Não faz. Cara. Que chance a gente teve, rapaziada. Meu Deus. E agora tá parado aí o lance. Falta no Diego Costa. Cabelinho verde, hein. Chegou fechando o caminho. E é uma chance de ouro pra Espanha. Davi Silva entrou no lugar do Pedri. E tá lá. Tá lá, cara. A gente teve aquela bola. Os caras perderam. Na sequência o contra-ataque. E a Espanha abre pra cá. Gol da Espanha. 1 a 0 Espanha. A cobrança aí. Na gaveta. Falta bem batida. E o Rodrigo entrou, rapaziada, hein. Rodrigo em campo. Nesse momento o Brasil totalmente no ataque. Até o Thiago Silva tá indo. Aqui o Pit dá uma caneta no Sérgio Ramos. Tem falta marcada. Já batida. Pit encosta. É contigo, Pit. Ajeita. Bate, garoto. Boa, Pitbull. Boa, Pitbull. Gol do Brasil de Pitbull. Gol do Brasil. Respira, rapaziada. Empatamos o jogo, hein. Empatamos a partida nas semifinais. Foi só o Rodrigo entrar ali, ó. Que já deu a tabela e o Thiago Silva. O Vini Júnior também entrou em campo. Thiago Silva no ataque. Deu assistência e o Pit botou lá na rede. Vamos, Brasil. Vamos que vamos. Mais uma jogada. Pit corre. Pé de lançamento. Domina. Bonito. Gol do Brasil. Brasil vira, vira, virou. Pitbull. Gol do Brasil. É isso aí, Pitzeira. Recebe bate de canhota. O Brasil virou o jogo. Eu tinha dito, mano. As duas seleções foram 100% para o ataque ultra ofensivo. O zagueiro também vai. Então eles só tinham um zagueiro. Como que um zagueiro vai marcar o Pitbull? Impossível. Impossível. Mas aí já tem a Espanha respondendo. Indo para frente. Olha a bola de casquinha. Sobrou para o Sérgio Ramos. Brasil. Ih, cara. Deu mole. Ah, deu mole demais, mano. Pelo amor de Deus. Deixou ela nos pés do Diego Costa. A Espanha empata o jogo. 40 minutos. Dominando o Marcelo. Forçou um cruzamento. Poderia ter tocado ali no Pit, cara. Estava melhor negócio. Vamos lá, Pitzeira. Domina essa. Protege. Tenta o passe. Boa, garoto. Aí o Brasil tenta. Na cavadinha. Passou do Rodrigo. As pelicueta vai nela. Pitbull está ali também. Chutão para frente. A Espanha com o Diego Costa. Pitbull não pega, mano. Um minuto para o fim. Vamos ver quanto de acréscimo. Tem boa bola. É agora. Cinco de acréscimo. Pitbull sozinho, Mariano. Mariano. É gol do Brasil. É gol do Brasil. 3x2. Cara, só vai. Só vai, mano. Mariano bota lá dentro. Nos acréscimos da partida. E o Brasil está na frente de novo. Eu já estou sem voz. E agora eu estou vendo isso. Ai, na saída de bola, cara. Na saída de bola. Deixaram o cruzamento. O cara mete um golaço de bicicleta, irmão. De bicicleta. Eu estou sem voz já. Já não aguento. 3x3. Um golaço do Diego Costa. Jogou demais. Será que tem mais um ataque? Vamos acreditar, né? E vai dar é ruim. Olha só a Espanha chegando. Ai, mano. Tira daí, Brasil. Tira daí. Vamos lá. Vamos ter mais uma chance. Uma possibilidade. Manda essa bola para frente. O Pitzeira vai chegar. O zagueiro deu vacilo. Pitbull bateu. Defendeu. Salvou o goleiro. Brasil ainda no rebote com o Marcelo. Pitzeira. O William toca. Vamos girar, Pit. Vamos girar, Pit. Vamos girar, Pit. Gente, solta a pedrada. Mais uma erraram. Passe. O Mariano errou o passe. Aí tem a Espanha. O Brasil também está totalmente no ataque. Fecha a defesa na trave. Tira daí, Mariano. Ele ficou olhando, velho. A Espanha vira o jogo de novo. O Brasil virou. A Espanha revirou agora. 4x3. Mano, que jogo histórico, velho. Que jogo histórico. Mas o Brasil não pode dar esse mole, né? Olha o Mariano que ficou olhando o cara. Pitbull recebe lançamento. O goleiro vem de carrinho. Um lance perigosíssimo. Se ele não saísse, a gente ia meter gol de cobertura e ia fazer um golaço. Vamos, Brasil. Caiu o Mariano. O Mariano está morto, velho. Não é possível que o nosso treinador não tenha mais alteração para fazer. E olha só o que acontece. O Mariano perdeu essa bola. A Espanha veio para o contra-ataque. O Diego Costa apareceu. E meteu o hat-trick. 5x3 o jogo. Ah, não aguento, velho. A gente está caindo em mais uma Copa do Mundo. Mais uma Copa sem o Exa. Era a nossa última, né, cara? É a última chance. Ainda tem jogo, é verdade. Tem muita coisa. Pode acontecer. Mas não dá, né, velho. Não dá tomar 5 gols, cara. 5 gols. Vem a Espanha de novo. Aí é para tampar o caixão, mano. Para fechar a tampa do caixão. Olha aí. O chute. Foi para fora. Foi para fora. E enquanto isso, a Espanha vai aproveitando, né? O Brasil está indo para o ataque e está deixando uma atrás da outra. O time está pesado, ó. Ninguém está conseguindo marcar mais. Sobrou essa bola para o Pitzeira. Ah, milagre. Não acredito. Não acredito que esse goleiro pegou essa bola, velho. Não acredito, mano. E aí, cobrança de falta para a Espanha. Bola na frente. Olha aí. Rede. 6. 6 a 3 para a Espanha. É o adeus, né? É o nosso adeus Copa do Mundo. Não pense que acabou. Não pense. Aí a Espanha. A Espanha vem de novo para o ataque. O tapa ali. Olha aí o Diego Costa. Mais um gol do Diego Costa. A gente vai ter pesadelos com o Diego Costa. 7. 7 a 3. Depois de 2014, o Brasil volta em 2030 a tomar 7. Acabou, rapaziada. O sonho já era. O sonho já era para a Pitbull. Impressionante, né, cara? A gente jogou bem para cacete. Chegamos jogando bem também contra a Espanha. Mas a defesa tomou 7. 7, mano. Só 7. E foi assim, um atrás do outro na prorrogação. Nem tudo termina com flores, né? Nem todos os jogos, nem todas as séries terminam lindas com todos os títulos, todas as conquistas. É. Essa a gente deixou passar, cara. Copa do Mundo não deu para a gente. Não deu. Mas não foi por falta de vontade do Pitbull, né? Foi a defesa que todas as copas nos deixou na mão. 7, cara. A defesa estava indo bem. Mas aí chegou contra a Espanha. Meu Deus. Aí tem a disputa do terceiro lugar. A gente venceu por 1x0 a Suécia. E o Uruguai foi campeão. Pelo menos um time sul-americano levou, né? E o Uruguai não tomou gol na Espanha. O Uruguai é tricampeão mundial. Brasil terceiro colocado. Nossa melhor posição em todas as copas. Então o Pitbull dando declarações ao fim dessa copa. Terceira posição. Pelo menos terminamos como artilheiro isolado com inacreditáveis 10 gols em 7 partidas. Deixamos o sueco ali com 7 gols. E o Pitbull também foi líder de assistências ao lado do Vini e ao lado de um espanhol ali. Cara, a gente fez toda a nossa parte de novo, né? Mais uma copa que a gente faz a nossa parte. Mas o Brasil deixa a desejar. Vamos ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu essa série. Aqui não. Aqui não. Aqui não tem reset. É na raça sempre, rapaziada. Valeu.